Vai começar mais um programa Laços da Terra e para apresentar Ricardo Gripa. Segura essa emoção. Vamos ao passo a passo. Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil e hoje o assunto aqui é rodeio. Nós estamos no Barretos, onde acontecem já as preparações para a festa de 70 anos. Um evento muito esperado e muito comemorado aqui entre os independentes. E também para a posse do novo presidente dos independentes, que é o Jerominho, que está de volta à presidência. Muito esperado, uma comemoração de 70 anos não é todo dia. E a gente vai acompanhar tudo o que acontece agora aqui no programa. Ele ainda é o presidente, viu gente? Meu amigo Hussein. Hussein, eu tenho notado que você e o Jerominho estão sempre na presidência. Eu acho que é por questão pura de competência. Mas eu acho que também vocês gostam, traz o clube no coração. Eu queria que você falasse um pouco para mim dessa paixão de vocês e da festa de 70 anos que promete muito. Olha, esses independentes, essa paixão nossa é uma cachaça. Você vê, a gente se dedica, abandona das coisas da gente para isso. Mas eu acho que no fim é compensador, é muito bom a gente ver o que a festa produz. Não só para Barretos, o Estado de São Paulo, para o Brasil. Então é gratificante a gente poder doar um pouco do nosso tempo, do nosso dia a dia para a festa. Mas é o que eu te falo, é uma cachaça. E nós tomamos com gosto. Com gosto, ainda mais quando tem amigos que nem você, Gripe. Que participou de todas as minhas gestões. E vocês, até nas épocas difíceis, né? Estamos juntos. A gente sempre esteve junto e vai continuar junto. Me fala um pouco do que vocês estão planejando para a festa de número 70, que é um marco na história do Rodei, né? Sem dúvida. Eu acho que o 70 anos é um marco. E a entrega que nós temos que fazer, o que nós temos que produzir para o turista, tem que ser de muita qualidade. 70 anos é uma marca forte. Então eu acho que o que nós tínhamos que investir, nós já investimos. Eu acho que o importante agora é fazer essa entrega bem feita. Esse moço aqui eu conheci em Las Vegas, numa das finais da PBR. É um dos nossos heróis do Rodei, Adriano e Moraes. Adriano, que prazer te encontrar aqui e mais uma vez juntos aqui no Barretos. É, mais um ano de Barretos. A PBR mais uma vez vai estar presente, principalmente nesse ano, né? 12ª gestão do Jeromir Muzete. Para a gente é um orgulho muito grande estar junto com ele. Essa parceria de sucesso nossa. E 70 anos Barretão. Um dos maiores rodeios do mundo. Muito esperado, né, Adriano? Muito esperado, 70 anos. Estou muito orgulhoso de vir aqui participar. E com certeza Barretos vai superar. Todo ano Barretos superando. Com as grandes parcerias que ele tem também. Com as finais que tem, né? Final da Liga, final da PBR, o Internacional. Uma das apresentações mais bonitas é a final da PBR aqui, né, Adriano? É, eles nos deram essa incumbência, né? Essa responsabilidade de ser a atração principal no primeiro final de semana. Na parte do rodeio, na parte da montaria. Então, a gente abraçou essa causa. A gente tenta fazer cada vez melhor e maior. Porque Barretos merece. Não pode ser a mesma coisa. Todo ano a gente nova. Todo ano a gente traz gente nova, abertura nova. Enfim, novas tecnologias. Porque Barretos merece o que há de melhor no rodeio. E a gente, a PBR, oferece o que há de melhor no mundo para eles. Esse moço aqui é um grande amigo meu. É uma pessoa importante no mundo do rodeio. E é um prazer estar podendo falar de novo com o doutor Kiko de Almeida Prado. Kiko, que alegria estar aqui. Ainda mais num pré-evento, 70 anos de Barretos. Eu queria que você me falasse da importância de tudo que está acontecendo aqui, daqui para frente, né? É, eu acho que esse evento vai ser um marco como os outros foram, né? E se Deus quiser, a festa de 70 vai ser melhor que a festa de 69. Esse já é o slogan de vocês. É, sempre assim, né? E nós vamos tentar fazer. Você sabe que não é fácil, é pesado. A gente trabalha muito. Esse ano eu quero ver se vai ter laço também, entendeu? Então nós vamos organizar as provas de laço também, entendeu? É uma luta sua voltar com o laço e algumas provas para o rodeio completo, né? Não tenha dúvida. O laço é muito duro você ter ficado tão tempo sem o laço. E voltar com ele agora é muito grande. É um evento muito grande. Eu acho que vai ser grandioso o evento do laço. O Filho livre grande as mãos básicas, de um bom pedaço para o reino do monte. E o sol da liberdade, raios com o rúdios, brilhamos lá da máquina existente. Se o melhor dessa imorade, conseguimos conquistar com o braço forte. Hoje ele é a pessoa mais assediada aqui no Barretos. É a posse do nosso amigo Jeromim. É a décima segunda posse sua, Jeromim? É, Gripa. Graças a Deus aí só tenho que agradecer aos independentes, essa associação maravilhosa que está me colocando à frente dela agora para fazer a festa dos 70 anos. E agora começa meu 12º mandato. Espero não decepcionar o barretense, o associado e todo o público que vem a Barretos. Pode ter certeza que eu estou trabalhando para isso, para cada vez mais fazer um vento maravilhoso e uma entrega de um espetáculo digno de outros independentes. Ó gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Pode até parecer que eu estou puxando o saco dele, mas para mim, eles já elegeram ele para essa festa de 70 anos porque precisa de muita, mas a palavra é muita competência. E eu sei que você está planejando uma festa gigantesca. Conta um pouquinho para nós. É, agora vamos começar a trabalhar na elaboração do que nós vamos fazer para encantar esse turista que vem aqui todo ano, que gosta, que sabe que nós vamos entregar bem. Esse é agora o compromisso nosso, de produzirmos um espetáculo ainda melhor do que nós fazemos todos os anos para surpreender todo esse turista que vem agora em Barretos. Pode ter certeza, nós não vamos medir esforços para que o grande espetáculo que todos os anos a gente vai fazendo seja repetido e claro, fazendo com que o turista se fidelize cada vez mais voltando para Barretos. Eu quero agradecer o carinho que você tem com a gente de muitos anos e eu quero que você aproveita para mandar o seu recado para o povo que está assistindo e o que você quiser contar para ele. Vem aí Barretão 2025, 70 anos. Um espetáculo maravilhoso, produzido com total carinho para você que é apaixonado pelo rodeio, apaixonado pelos grandes shows. Pode ter certeza, cada vez mais os dependentes trazendo o que tem de melhor no Brasil e no mundo para fazer com que a gente possa fazer uma entrega no nível da nossa festa como um dos maiores eventos do país. Barretos 2025, 70 anos. A posse do Jeromim marca uma nova fase aqui no Barretos. Agora é se preparar para a festa de 70 anos que vem por aí. Eu vou fazer um intervalinho, mas logo daqui a pouco tem música sertaneja aqui no programa. Laços da Terra. Oferecimento... Matrine. Wynautica Barcos. Alô galera, aqui quem fala é o João Carreiro, viola no peito e pronto para a guerra. E estou aqui no programa Laços da Terra. Vem com nós. Em busca de um refúgio cinco estrelas, frente às mais belas paisagens, Conheça a Dubai 750, um pontão projetado para oferecer máximo conforto, espaço e elegância. Com design sofisticado e lounges espaçosos, você se sentirá em uma luxuosa sala de estar sobre as águas. E terá a bordo tudo o que precisa para um dia perfeito. Leia o QR Code abaixo com a câmera do seu celular e fale conosco. Dubai, sua ilha particular. A Dinagro, com 55 anos de experiência, investe diariamente em inovação e proteção agrícola, oferecendo as melhores soluções para os produtores rurais. Matrine e Oficion, são produtos naturais, que não deixam residual. Ideais para aplicar hoje e colher amanhã. O Matrine é indicado para o controle de pragas em grandes culturas e hortifrutis. Já Oficion, é um fungicido indutor de resistência certificado para culturas orgânicas, oferecendo proteção e adaptabilidade a mais de 50 variedades de cultivos. Para mais informações, entre em contato pelos nossos canais. E aí, galera, eu sou o Chitãozinho? Ai, sou o Chororó para mim, eu sou o Chororó, claro. Acredito quem quiser, mas nós também estamos aonde? Aqui, Laços da Terra. É isso aí. Não importa se é Chitãozinho, se é Luciano, se é Chororó, se é Leonardo, ou se é Zezé de Carmargo e Luciano, aí vocês acreditam no que vocês quiserem. Mas nós estamos aqui no Laços da Terra. Nós estamos. Estamos de volta. Para você que ligou a sua televisão agora, hoje no Laços da Terra eu vou ter o prazer de conversar com esse caboclo arrojado aqui da cidade de Franca, o meu amigo Duane, um dos maiores violeiros desse Brasil. Como é que você está, meu parceiro? Violeiro, violeiro, não. Violeiro não é cantador, é? Cantador, nós é. Você canta moda de viola também? Às vezes, né? Às vezes, enquanto eu estou com um violeiro bom no show, eu gosto de cantar. Você vem da dupla Duane e Dinei, já teve um bom tempo. Na verdade, eu venho, a minha primeira formação, a minha primeira dupla foi com o meu irmão, né? Sereno e Sereninho. Rapaz, eu não sabia dessa não, meus. Sereno e Sereninho. E depois veio o terceiro irmão nosso, também formamos um trio. Sereno, Sereninho e Gauchinho. Que era o Jean, o Giovanni e Duane. E eu. Rapaz, essa aqui é exclusiva, gente. Eu não conhecia essa. E depois, logo, eles viraram o Jean e Giovanni, né? E eu formei uma dupla Duane e Dinei. Com o seu irmão mais novo. Não, é um amigo meu, lá de Minas, né? Ah, é seu amigo. Tá vendo, gente? Às vezes a gente não acompanha direito, eu não sabia desses detalhes. Eu achei que vocês eram quatro irmãos. Não, somos três irmãos. Três irmãos. E uma irmã, né? Aliás, é um beijo pro Jean e Giovanni, que eu amo de paixão também. Tá assistindo a gente por aí. Sucesso em todo o Brasil. Mas... E eles são pra você, meu irmão. É, eles são muito fanosos. Graças a Deus, a gente se gosta. Eu queria ouvir moda. O que você vai cantar pro povo? Olha, normalmente o povo pede sempre que eu cante as músicas dos meus irmãos, né? O que você gosta de cantar? Que hoje é que o programa é seu. Eu gosto de cantar igual... É... Meu Deus, onde estás agora, mulher que amo? Uh, fartura! Será que está sozinha ou acompanhada? Dizer que por não estar abraçado com ela E eu choro o meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, o ano que o vento encontre com ela Pra dar-me as tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro o meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus é a minha sina Minha estrela de ouro Palmas pra nós aqui, gente Rapaz, ficou até bom isso Doane e Gripa Doane e Gripa Rapaz, eu vou longe com essa dupla aqui, viu, senhor Essa é uma moda de viola que eu gosto demais da conta Que é um carreiro, né? Que eu adoro cantar E o povo também pede muito No show, né? É, as músicas dos meus irmãos, né? Do Gê Giovanni Muito bom Eu tô sabendo que você vem vindo de uma carreira Além de carreira nacional Você tá com carreira internacional Conta pro povo um pouco disso aí Graças a Deus A gente esteve nos Estados Unidos Tive nos Estados Unidos agora Em janeiro A gente ficou na torneira lá Em janeiro, fevereiro Março, abril, maio e junho Que delícia O brasileirado deve ter pirado na cabeça Ou seja, é seis meses lá Seis meses cá Eu tenho que ter duas casas agora Que bom Mas é gostoso cantar lá, não é? É gostoso Porque os brasileiros lá nos Estados Unidos Eles são muito receptivos Com a gente que está aqui no Brasil Muita gente que já faz muitos anos Eu acho que eles são um pouco carente até De ter brasileiros cantando lá Você falou tudo É porque eu gosto muito da música country americana Eu viajo sempre nos Estados Unidos Eu tive sempre lá cobrindo PBR, Las Vegas Estive cobrindo The American Dallas Eu tenho uns amigos Aliás, um beijo pro meu amigo O Sidão e a Susan lá em Dallas São meus grandes amigos Eu tô sempre lá E estão sempre acompanhando o programa Então eu conheço aquele mundo Já cantei com o pessoal lá Eu sei que é muito gostoso Mas quem vai pra lá sente falta Do que tem do lado de cá, né? Sente Principalmente eles que já estão lá tantos anos A gente que vai lá fica Três, dois, três meses A gente já fica desesperado pra voltar Imagina quem tá há 20 anos Vamos cantar mais uma moda pro povo? Uma música que o povo gosta muito de ouvir lá nos Estados Unidos A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Que dividiram o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cor e sada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Rapaz eu fico cantando com esse moço aqui A tarde inteira Que delícia E é bom demais hein É bom é bom Dona Eu estou muito satisfeito Eu vou fazer um intervalo hein Porque eu sou obrigado Mas é um coicinho de porco Daqui a pouco nós estamos de volta Que tal contar com inovação No controle das formigas cortadeiras A Dinagro S resistente Foi desenvolvido para o controle Em infestações em todos os meses do ano Essas iscas formicidas Tem capacidade de repelir água Sem alterar sua estrutura E atratividade Assim a aplicação pode ser realizada Em solos molhados Dias chuvosos Ou com previsão de chuva E até em regiões que tem o orvalho de manhã Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação Dinagro Pioneira em proteger sua plantação Eu quero falar agora para você Meu amigo que é campista Que é pescador Que é desbravador Para você que gosta de navegar Nossa empresa agripanáutica Já tem mais de 30 anos de mercado Fabricando capas Capotas conversíveis Para barcos de alumínio E lanchas de fibra de vidro De todos os modelos Também temos a Gripa Tents Nossa fábrica de barracas de camping canadense Com varanda e sem varanda E se você tem um grupo Uma alcateia Fazemos barracas com cores especiais E logomarcas fixadas na própria barraca Entre no nosso site www.gripanáutica.com.br E compre tudo em até 6 vezes Despachamos para todo o Brasil Gripa Náutica Há mais de 30 anos Com você Em busca de um refúgio 5 estrelas Frente às mais belas paisagens Conheça a Dubai 750 Um pontão projetado Para oferecer máximo conforto Espaço e elegância Com design sofisticado E lounges espaçosos Você se sentirá em uma luxuosa Sala de estar sobre as águas E terá a bordo Tudo o que precisa Para um dia perfeito Leia o QR Code abaixo Com a câmera do seu celular E fale conosco Dubai Sua ilha particular A morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão Alô minha gente Aqui é o Zé Mulato Opa e aqui é o Cassiano Nós também estamos com vocês todos No Laço da Terra Laço da Terra Abração para todo mundo Estamos de volta E para você que ligou a sua televisão agora Hoje eu estou tendo a honra e o prazer De prozear Ouvir umas modas aqui Com o meu amigo Duane Que veio cantar exclusivamente Para o Laço da Terra Que bom ter você aqui de novo Graças a Deus Obrigado Gripa Olha bom Prazer é tudo meu Você está num programa maravilhoso Nesse sucesso Duane Eu gosto de te ver cantar Porque você canta macio Rapaz E o povo que está do lado de lá Quer te ver cantar mais ou não? O que você quer cantar hoje pra nós? Vou cantar uma música Que fez bastante sucesso Com o Duane de Ney Que era a minha dupla A gente fez bastante sucesso em Minas Obrigado por esse carinho Que você me dá Pelo amor que eu não tinha no peito E você fez nascer Pelo abraço que acende meu corpo E me faz delirar Pelo mel desse beijo mais puro De doce prazer E eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem mais lê, lê, lê Estar com você Nem sei bem porquê Me dá tanta paz E eu te amo tanto E adoro o que me faz Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais lê, lê, lê Gosto de você Mais do que de mim Música, mano, como é que chama essa moda aí? Por amar você De quem que é? É do Paiva, compositor do Rumo a Goiânia Eu conheço, conheço a moda Conheço a moda e conheço o Paiva Um abraço pra esse povo, todo mundo aí Aliás, nós estamos tendo um compositor bom no momento Tem, tem, graças a Deus Inclusive eu gravei uma música Que é o projeto da minha carreira solo Que ela fala Pinga ou limão? Fala com um pedacinho pra tudo Só o dia que tem O dia que não tem, eu não tenho E tem muito Um homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão Baby, ele canta Até a saideira Ai, 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 ai Um homem só chora por amor Se não tiver nenhum centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão E alegra a noite inteira Ah, mas alegra demais Que moda boa, rapaz E custa um pouquinho Gusta um pouquinho Um pouquinho pra ser feliz, né? Um pouquinho Olha, eu queria aproveitar Mandar um grande abraço pra Aline Que é a nossa empresária do Duane Se você quiser contratar Eu vou colocar o telefone Você sabe de cabeça ou não? De cor? Eu não sei, Lucas Não, então eu vou pôr aqui embaixo Mas o pessoal também Que quiser também buscar a gente Nas redes sociais É Duane Oficial Duane com Y, né? Duane com Y no final Oficial É as nossas redes sociais Lá vocês vão conhecer um pouco mais Do nosso trabalho E é legal Às vezes eu dou umas patinadas aqui Esqueço de falar de rede social Estou tão acostumada A falar de televisão Hoje é importante a rede social, né? Rede social hoje Ela movimenta o mundo, né? E outra Ela abre oportunidades Por exemplo Pro cantor que não quer Não tem dinheiro pra investir Muita grana em rádio Em divulgação É A música sendo boa Ela anda sozinha, né? Você falou tudo A música sendo boa Ela anda sozinha Anda sozinha Tem uma música que eu gravei Que não sei se é Se diz É Se você Se a sua situação Coincide com ela Ou se você Se identifica Se você se identifica Mas eu acho que Pela sua cara Você se identifica Com essa música Toca a moda Depois eu te falo Você não vai me comprometendo não, hein? Ele virou o pau mandado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra turma B Que ele só vem acompanhado da mulher Ele virou o pau mandado da mulher Só faz o que ela quer Só faz o que ela quer Não adianta nem chamar pra turma B Que ele virou o pau mandado da mulher É, rapaz, eu lembrei do meu pai agora. Meu pai ficava no boteco na esquina de casa, rapaz, minha mãe chegava pra buscar ele. Já era tarde, já, mas saía cada racha, velho. Tem muito disso ainda? Tem muito disso ainda, né? Eu não sou não, porque eu sou... Depois eu vou perguntar pra Aline se você não é não, viu? Dá mais uma mostrinha de uma outra moda sua que você tá trabalhando nesse novo. Eu tô virado Tô bebendo a mais de um minuto e sentindo o largado No golpe eu caí, vacilei e ainda fui bloqueado Vou seguir minha vida em frente E entender que esse lance da gente já virou passado Eu tô virado Eu tô virado Rapaz, que delícia. Bebe, bebe, bebe. E aí, vira. Vira, noite, vira. Adorne, quero agradecer a sua presença aqui no Graça da Terra hoje. Que delícia. Obrigado. Eu preciso marcar uma outra empreitada pra nós sentar e ficar um programa inteiro Porque esse moço é bom de prosa, fala manso e agrada a onde fala. Manda seu recado pro Brasil inteiro aí. Obrigado, obrigado a toda a equipe aqui, né? Do programa Laços da Terra. Obrigado, Filipe. A satisfação de nós. É um prazer, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Adorei, adorei gravar com você. Obrigado, gente. Obrigado a todos os telespectadores, os contratantes que quiserem. Vamos colocar o telefone de novo aqui pra você lembrar. Leva esse moço que eu fiquei sabendo que um pão com salame na Guarana Maçã Ele vai pra qualquer lugar do mundo. Com cerveja. Não, com cerveja. Não, com cerveja. Não, com cerveja, mas vai até mais longe. Obrigado, gente. Vamos falar tchau junto. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Final de programa, eu quero agradecer o carinho das pessoas que assistem o Laços da Terra pela TV Ou pelo canal do YouTube. Se você quiser ver ou rever esse programa, entre no nosso canal, digite Laços da Terra, se inscreva e maratone. Tem muita coisa boa pra você ver. Uma excelente semana. Logo, logo a gente tá junto com mais um programa Inédito. Deus abençoe a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho